Oração a São Bento, eleve o seu coração a Deus e coloque as suas intenções para que todo o mal seja retirado da sua vida. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. Se é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. Amém.